Eita nóis aí, bom dia! Aí ó Estamos fazendo silo de novo E já fazendo mó uma invenção ainda Achamos que tinha que abrir o buraco Pegou a raspadeira e abriu o buraco aqui hoje cedo O Reinaldo veio Trabalhar Picar o silo pra nóis aí O Reinaldo veio com o trator dele Picar o silo E... Qual que é a intenção? Vai dar umas 10 carretas de sorgo Silo de sorgo Pra fazer aéreo Ocupa muita lona, né? E pra fazer buraco Gasta um pouco Mas pra fazer o buraco nessa terra de areia aqui é fácil, né? Pega a raspadeira no instantinho aí Fez, alisou o chão aí, tá feito O que que tá fazendo? Tá pondo o sorgo Enquanto vai lá buscar carreta de sorgo o trator Vai transferindo aquele monte Em cima da coisa do sorgo Que vai misturando tudo Porque pra mim não tem finalidade em nada assim De produção e coisa É pra tratar dos bezerros que tem ali Mas alimentar uns bezerros E pra alimentar esses bezerros o que der lá tá bom Porque o pasto é pouquinho E... E eles dependem aqui do tempo de junho, né? Junho, julho Se giar, né? Acaba o pasto lá E tem o que alimentar eles aí Tem um silinho pra alimentar eles Então não é pra engordar Não é pra tirar leite Não é pra nada disso É só pra manter eles... Vivo Que nem diz o outro Tá bom demais Vai ser melhor do que capim seco Então se tem sorgo e tem milho que tiver Vai dar resultado O sorgo tá bonito Só que a única coisa é que ele tá passando um pouco Já devia ter feito o silo do sorgo Ele tá... Já tá secando bem já O cacho tá bem seco já E o milho tá bonito O milho tem bastante milho nele E fizemos aí Pra aproveitar a lona Pra... Aproveitar o serviço e tudo Fizemos aqui em volta de casa Pra não ter perigo de criação nenhuma Isotear por cima Estragar a lona nossa Então... Vamos ver se vai dar certo isso daí Não sei se vai dar certo Mente falando Se... Conservar, não apodrecer Tá dando certo Não é mais outra coisa que eu quero Eu quero só que Tenha comida em junho Julho aí que chega Nas épocas da geada Consiga resolver Tá aí ó Então vamos passar aquele monte de silo de milho Em cima do sorgo Jogar o sorgo por cima Aproveitar a mesma lona Fazer ficar barato o negócio aqui Interessante é ficar barato e dar certo E ter comida pra alimentar o gado Bezerrinha ó Então tá aí Vamos trabalhar Olha o sorgo como que tá Olha a plantação como que ficou Olha os toquinhos Um pertinho do outro Plantamos com a chapa de milho Colocou pra virar bastante E foi jogando Não cabia Acho que era 5 ou 6 sementes por furo de chapa de milho Aí ó Fica bem esparramadinho Não fica tochinha Não fica caindo as tochinhas Ele bate na máquina Vai Esparrama tudo Olha como que ficou bonito o plantio aí O mato não tem como controlar É difícil Então ficou um pouco meio sujo aqui Um pouco no carrapicho Um pouco de capim de colchão Olha os cachinhos também É pra Esse é pra silo mesmo Esse Esse sorgo né Não é De produção Os cachinhos dele é mais fraco um pouco Do Mas como ficou tudo meio Aqui tem bastante semente Aqui a maritaca já deu um jeito Na semente já Muita e pouca semente sobrou Tem um bando de maritaca aqui Que dava medo de ver Tem um pouco de semente Ainda tem Ainda tá Tá razoável de semente Tá dando Uma carreta Por rua acho que é Uma carreta Uma rua e meio Pra dar uma Uma carreta Não sei como que tá o negócio aí Eu preciso ver com o Reinaldo O Reinaldo Vim agora Olha Caiu o cachinho no chão Olha Só sorgo no chão Caiu bastante semente no chão Já tá passando do ponto já 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 passou né Não tá passando Já passou Mas tá aí o sorgo Tá plantado com a chapa de De milho Não tinha de sorgo Na máquina nossa Não roda de sorgo Na maquininha pequenininha Agora nessa máquina Tem a chapa de sorgo Tem as rosetinhas Pra ir Acertando a semente E tudo né Mas tá aí Vamos ver onde tá o Reinaldo Aí Ninguém é o Reinaldo 785 aí E morro acima Talvez Vamos fazer silica Aquela cana lá Do alto lá Aquela cana lá Pra cá do fio Vamos ver como que vai funcionar lá Vamos ver como que vai funcionar lá É muito curtinho Prantamos muda Esse ano não teve o que fazer com ela É uma variedade nova Não tenho terra pra expandir ela Que ela é de Variedade de terra boa E eu não tenho Só o único cantinho de terra É esse que tá penso ali O pasto aí Mas aí eu não vou Mexer com Com máquina não Que é muito penso Depois a usina não colhe Fica aquela bagunça Brigando com o operador Deixa quieto Penso Pra máquina não dá certo não Se fosse na época do facão né Aí é bem Mas não Com a máquina não dá não Vamos ver se a gente pega carona Com o Reinaldo aqui Vamos ver Segunda alta Quanto as ruas vai Vai caer cheio Quanto as ruas é Rua Quanto Na rua e veio Põe ele na picadeira Vê se corta ele Gostão da rueda Vê se entrar na boca Só pra bastante coisa Rota principal da máquina Vamos embora Trabalhado Foi na cobertura do Reinaldo Muito acelerado Maritaca levou a eito Hein Reinaldo Maritaca levou a eito Sordo É comeu tudo Já deu uma boa Mas tá muito tarde pra fazer silo agora né Já ficou tarde demais Secou demais Dá mais duas carreiras Quatro ruas Quatro ruas Dá mais três carreiras Olha o bicho No pescoço Olha lá Já vai indo embora A outra carreira Olha lá E estamos com essa daqui Aqui Vai Reinaldo Acelera Reinaldo Bom Vamos lá Vamos buscar a minha viatura Vou lá em cima Que brincadeirinha É JF92C10 É na pica De rua Olha lá Leva uma rua por meio Não é área total A nossa vai Subir lá pra acabar A carreira que é maior que a outra É bruto Aí Acabou Mudei ele lá no trator um pouco E acabou Limpou tudo Aí só falta essa rua Chegar lá embaixo Acaba também Já desce com tudo E vamos almoçar Talvez Não sei como que vai ser Vamos fazer silo com aquela cana Que tá pra cá do fio Tá na frente Lá lá Vamos ver Misturar pro meio lá também Aproveitar mais a lona A lona tem Oito por dez Não sei se vai dar também Pra cobrir tudo isso aí Mas Vamos fazer o silo Vamos almoçar agora Depois do almoço Nós decidi Vamos descer Pula Nossa que fundura Quase encobre a costa de um gato Aqui De fundura Vamos fazer Vamos pôr outra lona Vamos pôr outra lona Vamos pôr outra lona Já não deu A ideia era aproveitar a lona Mas já não deu Preciso comprar uma lona nova Você vai esticar um pouco ela Ah tá Qual que é a intenção Vou pôr a velha por cima da nova Porque aquela lá furou tudo Vamos dar uma vasculhada Não Vai Pode puxar Ah você quer puxar em cima aqui Lá de lá você já colocou? Pronto Ficou muito Vamos puxar outra Essa daí é oito metros A outra com quanto? Oito por sete? Oito por dez É de baixo? Hã? Por dez Ah sete por dez E essa aqui é oito por dez O rodo levou embora Trouxe as inchadas Tá certo? Trouxe uma pá Nada Não vai não A coisa vai pisando E vai puxando terra Vai lá na frente Pega aquela ponta lá da lona Vai Deixa que eu faço pra você Peraí Vem Traz ela dentro da valetinha Aqui ó Vem trazendo enrolada Aí ó Olha lá Agora vem pisando em cima do Rolinho Jogando terra dentro Isso Mas tem que vir e fazer Ó João Tem que fazer um lado de lá O tio vai fazendo lá Fecha lá e deixa o ar sair tudo aqui ó Tem que trazer pronta Não pode fazer aqui Aqui não pode fazer É lá Vamos fechar a cabeceira lá Fazer o ar sair tudo ali Fazendo assim ó Pisa em cima pra esticar a lona Então Não mas deu Lá deu Eu tava lá Não Deu Louco Tá bom Aí ficou esticado Aí E joga até aqui E joga terra em cima Pronto Ficou bem esticadinho Vamos fazer daqui pra lá E depois volta e capricha mesmo Vamos trabalhar Pronto Tá colocada a lona No silo Tem Quatro carretas e meia de milho E seis de surgo Bem cheia De milho também Quatro e meia dá bem Dava bem cheia Veio cinco né Aí teve umas carretas que veio meio baixo Então dá quatro e meia E seis de surgo Bem cheia Tá colocado Esticado certo Tá colocado de Sol quente Pra Ela lacear bem Mas tá quente também Não vai dar tanta diferença não Pra tratar das bezerrinhas Já tá aí já Dá o que? Uns quinze mil quilos Francisco De silo aí Mais Tá Quinze e seis né Isso é pra não tratar das bezerrinhas Se achar um que se interessa Tá aí Dezesseis mil quilos De De silo Quinze e dezesseis mil quilos De silo Também Não tem problema Pagando o frete pra nós Pagando O que vale o silo Pode vir buscar E leva embora Trata de outra criação Silo de milho E sorgo misturado Tá aí Falou Tchau Próximo vídeo Se Deus quiser Eu já indo embora Pode ser gente Tchau mesmo Obrigado.